Começou a gravar. E os seus amigos vicinhos, vão fazer aula de artes também, Laís? Você já preparou folha de papel e lápis de cor para eles também? Sim, o Vicente é gelo, mas o Benício acabou de ver. O Felipe, se quer ficar tudo pronto, tem que desenhar. Está tudo pronto. Precisa, tem que desenhar. Muito bem. Bom, começou a gravar, então agora eu vou... Tem que estar na frente do interno para poder ver a gente. Ótimo. Aí eu vou apresentar e vocês me avisam quando chegaram as imagens, tá? As imagens. Precisa de uma folha branca, Pro? Sim, precisa de uma folha branca e lápis de cor ou X de cera ou canetinha. O que vocês tiverem por aí. Tá bom? Eu só vou pegar lá. O Pronto. O Pronto. Pode ir lá pegar. Pode falar. Peguei. É bem rápido. Pronto. Sim, pode falar, meu bem. Olha a língua que fala. Minha língua natal, minha língua de nascimento, que eu aprendi em casa quando eu nasci. Aham. Espanhol. Eu nasci lá na Gentina. Ah, mas vocês já estão acostumados, né? Exatamente. Vocês já estão acostumados com o sotaque da prof? É. Porque vocês já me conhecem. No primeiro dia devem ter ficado estranhados, né? Quando me conheceram. Então, vocês lembram quando me conheceram? Sim. Eu não fiquei, tipo, tão, né? Por causa que o Theo já falou que era professora de arte. Eu tinha falado. É. É, já sabia. A Maia também sabia. A Luísa também sabia. A Laís também já sabia. Os que já me conheciam, né? Da escola ou por algum irmão já sabiam, né? Que a prof vinha de um outro lugar. É. Chegaram as imagens pra vocês? Sim? Não. O que vocês me contem no primeiro ano? Não? Não, não. 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 Vou tentar de novo, tá? Tá bom. E parece que deu um erro. Vou tentar de novo. Só mais um pouquinho de paciência. E vamos torcer pra que não caia a luz, porque estava dando aula com o terceiro ano e caiu a luz. Mas voltou, espero que não caia de novo. Não vai cair? Não vai. Muito bem. Isso aí. Eu gostei dessa fé. Não vai cair. Pronto. Porque a gente precisa de internet pra ter aula. É. Claro. Tá decretado. Proibido cair a luz. Proíbe. Chegaram? Proibido. Proibido. Não, Probi. Não, ainda não deu. Não chegou aí mais. Tá. Tá botando, tirando pro segundo ano. Proibido. 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 Vocês me avisam quando chegue. Não pode demorar, não. Não deve demorar. Proibido. Fala. Não chegou, mas apareceu uma coisa nessa tela. Ela tava dizendo o nome, o nome do seu perfil assim na frente, de branco. Ah, tava dizendo, Ana Lorena está apresentando imagem? Alguma coisa assim. Não? Não, tipo, bem no meio dessa tela, bem embaixo, não sei o que. A gente tava aparecendo. FBI, escola, engenho, não sei o que. Ui, vai saber? Não sei o que que estaria falando essa menina. Não chegou ainda, gente. Pronto. Não, não, não apareceu uma coisa na tela. Pronto. Não tá aparecendo. Tem que aparecer. Pode falar. Pronto. Mas apareceu um aviso dizendo, FBI, escola, engenho, entrou. Ah, tá. Pode ser que é outra, pode ser que é a Tati. Tem que entrar. Agora tá aparecendo. Agora apareceu. Calma, é. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Tá aparecendo. Agora tá. Tá aparecendo. Pronto. Pronto. Opa. Muito bem. Então, ó, todo mundo prestando atenção agora. Levantando a mão, vocês vão me dizer o que que vocês estão vendo nessas imagens. Mas tem que levantar a mão. Pronto. Eu posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Um desses quadros, a tia do Vicente pintou. Sério? Qual? Aham. É aquele lá em cima. Esse lá em cima aqui tem um tom de verde por... É por o fundo. Ah, o da Frida? É. É o da Frida. Não. Esse aqui, não. Esse aqui? É o da Frida. Ah, o da Frida. É muito famoso esse quadro, né? E o que que a Frida pintou? O que que a Frida pintou, gente? Nesse quadro. Ela pintou folhas, macaquinhos, e ela... Não! Ela! Ela mesma! Tem uma música. Muito bem, ela pintou ela mesma. Uma música? É, um quadro de uma música. Gente, a Frida é uma... A Frida é uma das pintoras que mais... Ó, agora todo mundo escuta a profe. Quando a profe fala, vocês escutam. A Frida foi uma das artistas que gostava muito de pintar a ela mesma. Esse aqui é um quadro também de um pintor muito famoso que se chamava Picasso. E também ele pintou nesse quadro a ele mesmo. Esse aqui, por exemplo, é outro que também gostava muito de pintar a si mesmo, que era o Van Gogh. Aqui temos outro que pintou a si mesmo, que é o Cobert. Se olhando no espelho, Não, esse aqui é o Cobert. Esse aqui... Esse aí que estava aparecendo na tela grande... Esse aqui é o Van Gogh. Pintado por ele mesmo. Aqui temos outro da Frida. Aquele que está... Oi? Sim. Profe, aquele que está... Ele... O mais parecido que se pintou. Sim. Sim. Muito realista, né? Profe, a gente está meio raiado. Vocês eram amigos da vida. Profe, o povo... Parece uma fotografia de tão real, né? Profe, o povo... Não parece quase uma foto o primeiro ano? Sim, parece uma foto. É uma foto. Quem quer perguntar sobre o Van Gogh? Não é, é uma pintura. Alguém queria perguntar algo do Van Gogh? O Van Gogh, ele é famoso. Vicente? O Proú e o Van Gogh. Muito, muito. Ele já foi no... Oi? Ele já esteve num episódio do Prédio Sul, eu acho. É verdade, ele teve um... Sério? E é... Deve ser, por quê? Olha só, ele é muito famoso e ele acaba parecendo um filme. Ele... Ele... Eu acho que ele foi no episódio que teve um... que o prédio virou quase um vaso de flores. Porque o Van Gogh gostava de pintar girassóis e vassos com flores. Deve ser esse episódio sim, Luísa. Além de pintar retratos, o Van Gogh gostava de pintar flores, pintar paisagens, tá? Mas o Van Gogh, ele foi muito... É muito famoso agora, na época em que ele vivia, não. Ele, depois que ele morreu, que ele ficou famoso. Coitado. Tá? Mas então, primeiro ano... É o contrário. Ele devia ser famoso quando ele seria morto. É... Ninguém ia poder ver ele. Também acho, Luísa. Você tem toda a razão. Tanto que o Van Gogh, ele não vendeu nenhuma tela em toda a sua vida. E agora, uma tela de Van Gogh custa uma fortuna. Mas ele não conseguiu aproveitar esse sucesso em vida. Pronto. Agora, você tem que virar quase igual o Van Gogh. Pra poder vender os quadros dele. Dele. É, verdade. Pronto. Agora, estou prestando atenção que a profe vai perguntar. Ó, todo mundo escutando. O que tem em comum, o que tem de igual, todas essas pinturas que eu mostrei na tela recém? A da Frida, o do Van Gogh, a do Coberto, do Picasso. Oi? O Tófi. O que tem de igual? O que tem de igual? Kawai. Não conseguiu ouvir. É que o problema não estou falando disso. É que a imagem está meio mexida. Eu não consigo ver direito. Não tem problema, meu amor, mas deu pra ver o mais importante. O que tem de igual todas essas pinturas que eu mostrei? Todas são... Todas são árvores? Todas são pessoas. São pessoas? Duas pessoas. Todas são pessoas. Todas essas pessoas. São qualquer pessoa? O artista desenhou qualquer pessoa? Não, ele desenhou você mesmo. O artista desenhou o que? Exatamente. Vocês sabem como se chama isso? Não. Isso tem um nome na arte. Isso se chama de autorretrato. Quando o artista se desenha, se pinta a si mesmo. E hoje nós vamos fazer isso, tá bom? Para isso, eu gostaria de... Exato. Primeiro, o que vocês vão olhar? Como é que é o formato de meu rosto? Como é que é meu cabelo? Que cor ele tem? Como são meus olhos? Como é o meu nariz? A minha boca? Minhas orelhas? Que penteado estou usando? Que roupa eu estou vestindo? Só um pouquinho. Primeiro escutem, depois me perguntem. Quem tiver um espelhinho perto, seria ideal. Porque aí vocês podem se olhar e se desenhar. Mas se não, vocês vão lembrar. Vocês vão fazer o retrato da cabeça até aqui. Não do corpo inteiro. Somente a cabeça, o pescoço, até aqui. E tem que ser bem grande. Tem que ocupar toda a folha. Não quero uma cabeça pequenininha numa folha gigante. Tem que ser uma cabeça bem grande para ocupar toda a folha. Vou mostrar para vocês aqui. Pode ser uma coisa. Pode sim. Agora sim. Assim. Para a gente não precisar se ver na frente do espelho, você vai na sua foto e você clica nela. Você só vai se ver. Ah, muito bom. Boa ideia, Luísa. Boa dica para os teus colegas. Ó, eu já desenhei aqui a minha cabeça e o meu pescoço. O que vocês vão fazer? A minha cabeça parece com o formato de um ovo. A cabeça das pessoas é arredondada como um ovo. Pode falar, meu bem. Ô, prof, é essa folha? Sim. Na folha grande. Se pode usar do outro lado, Kawaiya. Se você tem mais espaço, usa do lado branco. Que aí você tem mais espaço para desenhar. Ô, prof, eu não tenho essa folha, então eu estou fazendo no caderno. Eu tenho essa folha. Claro, meu bem. Sem problema. Ô, prof, eu tenho um... Na folha que eu trouxe o daquele... A folha que vocês tiverem em casa. Não tem problema, tá? Alguns têm folha branca, que é melhor. Quem tiver folha com linhas, pode usar essas folhas com linhas. Depois de desenhar a cabeça com esse formato oval, parecido com um ovo, vocês vão observar como é que são seus olhos. Porque os olhos das pessoas não são todos iguais, né? Tem pessoas que têm olhos grandes, pequenos, separados, mais juntinhos, com formato de amêndoa, com formato mais redondo, tem olhos de todas as cores, tem cílios curtinhos, tem cílios grandes e tem as sombras cílios também, que são diferentes em todas as pessoas. Então, vocês vão observar como é que são as de vocês. Os olhos de vocês, os cílios de vocês, as sombras cílias de vocês. Tá? Eu vou começar a desenhar aqui o meu. Do que eu lembro, né? Porque eu estou sem espelho agora. O prof, é para fazer só o pescoço ou só a cabeça? Pescoço e a cabeça? A cabeça e o pescoço. Ah, para fazer o toque. Para quê? Para que essa cabeça não fique flutuando. Ah, gente, ficou feio. Ó, eu estou desenhando com caneta preta só para vocês poderem ver, mas vocês vão desenhar com lápis de cor, tá? Com lápis de escrever e depois vão pintar. Pronto. Porque depois vão ter que pintar da cor mais parecida, né? Ó. Eu não tinha lápis de escrever, porque meu lápis de escrever estava sem ponta, os todos. E o apontador não estava em cima, mas daí eu peguei o lápis que estava ali de lápis de escrever, daí sem querer eu usei ele e estava preto. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Oi, tem coisa que eu precisaria apagar, mas como eu fiz com canetinha, não vou poder. Tudo bem. O outro lado aqui, fala mais alto. Tem cabelo... Oi? Tem cabelos liços, tem cabelos cacheados, tem cabelos longos, curtos. Vocês vão ver como é que são os cabelos de vocês, de que cor que eles são. O pro... Onde que estão as orelhas. Como que eu estou curto? Pode falar, meu bem. A mãe pode ajudar? Eu preferiria que não, mas... O que é que está alguma coisa difícil que tu precisa de ajuda da mãe, meu bem? É que eu não... Pra mim é meio difícil. Me conta o que é que está difícil que tu não está conseguindo. Então, a ver. Tu já começou a fazer a cabeça? Quê? Tu já começou a fazer a cabeça? Vamos começar pela cabeça, tá? Eu vou te guiando e você vai desenhando, tá? Ó, a primeira coisa pra fazer a cabeça é fazer uma coisa parecida com um ovo gigante. Faz e me mostra como é que vai. Tem uma cabeça aqui. E não se preocupem com errar, porque todo mundo erra. Não se aprende sem errar. Pronto. Todos nós estamos aprendendo juntos. Qual faz a mais cor do meu cabelo? Seu cabelo é loiro, usaria marrom bem clarinho e usaria amarelo pra fazer os reflexos. Usaria duas cores. Um marrom bem clarinho e uma amarelo. Porque o cabelo, o cabelo mesmo que ele seja escuro, ele tem luz. A ver, mostra, coloca mais pertinho da câmera. Muito bom! Isso aí, perfeito. Agora, dessa cabeça, vai sair um pescoço, que são duas linhas pra fazer esse pescoço. Vamos lá. Faz e depois me mostra. Essas linhas aqui, ó. Eu terminei. Só falta fazer o nome. Ah, bem. Tem que pintar, hein? Tem que pintar o fundo bem colorido. Podem decorar esse fundo. Podem fazer um cenário. Muito bom! Isso aí, perfeito. Perfeito. Agora, é a vez dos olhos, que estão mais ou menos na metade dessa cabeça. Faz os olhos. Eles têm formato de amêndoa, os olhos. Não são redondos como uma bola. São mais parecidos como uma amêndoa. Muito bom! Fez até o cabelo, Chá! Agora, está faltando a sombrancelha para esse olho, que é muito importante. A sombrancelha das pessoas também tem formas diferentes. Tem sombrancelhas grossas, finas. Pro, a cabeça que está pintada é para a minha mãe que me ajudou um pouquinho, tá? A cabeça. Tudo bem, não tem problema. Mas eu vi a que tu está fazendo, que é a que me interessa. Prove aqui o cabelo! Porque treinado é que a gente aprende, né? Se a gente não treina, a gente não consegue aprender. Muito bom, Luísa! Muito bom! Faz um pouquinho mais longo esse cabelo, que teu cabelo é mais longo. Pronto! Teu cabelo chega quase à barriga. Então, onde que estaria a barriga dessa menina que você está desenhando? Faz mais longo. Ele está na barriga. Que lindo esse aí! Com a ajuda da Maia. Agora que eu estou vendo bem. Muito bem! Sobrancelha pronta. Agora é a vez do nariz. Ah, mas eu quero falar um negócio, prof. Sim! Pode falar. E também quem tem pinta ou no rosto, pode fazer também, né? Deve fazer. Claro que sim! Aqui, ó. Não consigo te ouvir. Desligou teu microfone. Ficou travado teu microfone. Eu posso te mostrar como é que ficou o meu? Pode sim, claro! Muito bom! Agora é sua orelha! Orelha! Pode um pouquinho mais perto da câmera. Agora está melhor. Vocês podem fazer mais cabelo, Luísa. Ai, esse aí está muito legal! Muito bom! Muito bom, Arthur! Eu não tenho mais cabelo! É? Não, 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 Arthur! Acho... Ó! Desculpa, meu bem! Eu confundi com o Arthur. Como é teu nome mesmo? Ixi, travou! Travou! É o Vicente também, né? Pronto! Travou! Miguel! Miguel! Me perdoa, Miguel! Tá ótimo! Agora pinta o fundo pra ele! Pinta o fundo bem colorido! Pronto! Fala, meu bem! Eu vou pintar de fora! 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 Quando... Não? Ui, tá tudo travado o áudio, não? Não consigo te ouvir! Fala de novo! Olha! Eu aproveitei e fiz a boca! Ótimo! Tava pertinho, né? Muito bom! As orelhas tu fez? Não! Faz as orelhas! São importantes! Ah, gente, ó! Orelhas, cabelo... Muito bom, Luísa! Agora começa a pintar o fundo e a roupa dela! Pinta a cor dos olhos... Tá cansadinha, Luísa? Tá cansadinha, Luísa? Tá tarde já, né? Na última aula, já estão cansados vocês? Ah, a aula foi na equipe das aulas, foi lá e chegou lá e não consegui nem descansar. Eu sei! Eu sei! Eu sei! Essa aula ficou tarde! Quando estávamos na escola, vocês tinham a primeira aula comigo. Aí eu pegava vocês bem descansados. Orelhas, tá muito cansado? Tá muito cansado? Incrível, até o fundo Pintor Coloquem o nome Coloquem autorretrato Quem sabe escrever a palavra Autorretrato Coloquem a data de hoje Isso Autorretrato E pode guardar de lembrança Como, Kawai? O Bruno Eu já terminei Posso mostrar? Já pintei o fundo Autorretrato é com L? Não, é com R Auto, R, R É retrato Retrato Muito bom, Miguel Adorei, parabéns Muito bom Eu tô fazendo Mamãe Você desenhou o seu Ah, ficou lindo, filho Você pode escrever Você pode me falar Como que se escreve autorretrato? Sim Vamos lá Vamos lá U T Pronto O R R R R Eu tô ainda no A R R Eu tô ainda no A Ai, ai A mãe da Maia aqui Que é Vai saber melhor do que eu Escrever Tudo junto Autorretrato 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 Agora eu tô Você começou tão bonito Depois você vê lá A aula você vê Não, eu tô Batom vermelho Eu tô Batom vermelho Eu achei que ele saiu Como meu bem Não escutei Olha Eu vou botar Batom vermelho Porque eu tava de batom Vermelho Mas ele saiu Aham Ou tu quer fazer no autorretrato 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 Como se escreve autorretrato Vamos lá Vou escrever Mas acho que vai se ver em espelho Né? Um pouquinho Eu não vou Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu conheci o Louie A quem? O Louie Eu não vou Ele mudou de francês Não Mas não falou na tua aula De quem? Eu não tô Eu não tô Lembrando Menino Sim Não consigo ouvir Está muito ruim O áudio Eu tenho um cachorro Chamado Louie Ele é um cachorro Cesta de aniversário Sim Olha aqui Está tudo ao contrário Eu não sei escrever ao contrário Gente Vai sair em espelho Não se preocupem Não é obrigação Escrever autorretrato O próximo Sim Ela não tá ouvindo Está muito travado o som Não sei se alguém Tá querendo falar Mas está muito travado o som O Igor O Igor Sim Igor Bota um pouquinho Mais perto da câmera Oba Ganhou roupa azul Muito bom Igor E esse aí que fez tua mãe É o amigo dele Ou é o retrato do Igor Pela mãe Agora você vai pintar Esse fundo bem bonito Né? Pra acompanhar Esses retratos tão lindos Eu posso pintar De uma cor Muito Pronto Eu tô Pronto O que você mais gosta Eu posso pintar o fundo Isso Começa ao fundo Luísa Muito bem Muito obrigado Obrigado. 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 Está bom esse pirulito? Está bom esse pirulito? Que sabor? Me deu vontade agora? Acho que é meu dedinho. O que foi com o teu dedo, meu amor? Pode? Vicente, o sabor também pode me mostrar. O teu, Vicente. Mais pertinho, Laís. Mais pertinho, mais em cima. Muito bom essa loirinha. Agora pinta o fundo. Agora mostre o teu, Vicente. Ah, o Vicente está terminando. Então tá. O pronto, Vicente, a Ketka já terminou o desenho. Quem que falou aí, Kawaii? Vicente Ketka. Olha esse fundo. Olha esse fundo verde, meu Deus do céu. Que maravilha. Assim que eu gosto de ver a cor vibrando. Que coisa linda. E por parabéns. Você caprichou muito nessa aula. Tá de parabéns. Peraí, tô fazendo um fundo. Depois que eu terminar, eu te mostro. E que rápido, hein? Que rápido que pintou. Então tá, Laís. O fundo é muito importante, sabem? Eu sei que às vezes cansa pintar. Eu sei que a mão fica às vezes até dolorida. Mas aí quando vocês cansam, descansa um pouquinho. Um pouquinho, voltou. É? Dói, eu sei, Luiz. Sei que cansa. A pessoa contínua. Quê? A ver, Laís? Mais pertinho, Laís. Mais pertinho. Muito bom, Laís. E vai colocar cor nesse fundo? Ai, que olhos mais bonitos que ficaram. Tem um formato incrível. Eu não tô vendo. É, quero ver aparecer essa cor. Agora, o Vicente vai terminar, vai pintar o fundo e já mostra pra você. Ótimo. Fico esperando. Quer me mostrar como vai indo, Vicente? Não precisa me mostrar só no final. Pode me mostrar como tá indo. A minha é da minha vez. Ah, agora sim. Luiz, olha essa cor aparecendo. Ai, que lindo, Vicente. Adorei essa cor de pele. Faz o pescoço, Vicente. Bem importante o pescoço pra cabeça não flutuar. O pescoço? Muito bom, Luiz. Adorei essa cor. A cor traz alegria, traz vibração, traz energia. É muito importante a cor que está no fundo também. Faz parte da pintura. Né? 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 Terminei tudo, prof É, Laís Ah, não, é a Luísa Muito bom, Luísa Parabéns Parabéns, meu bem Você caprichou Isso aí Quem não consegue terminar agora E tá cansado Fica tranquilo Descansa um pouquinho E um dia desses da semana Que vocês estejam com vontade E vocês terminam de pintar Tá bom? Porque agora daqui a um, dois minutos Vai terminar a aula Fala, Maia Você vê que eu vou fazer um livro Com as minhas Coisas de aula de arte, pode? Ótimo Claro, pode Muito bom Vai lá, Maia Fala, Maia Eu terminei A ver, Maia Mostra pra mim Uau Uau Que beleza Que beleza, meu Deus Olha essa cor Olha essa roupa Olha esses óculos Ficou incrível, Maia Parabéns Impressionada Tô impressionada Meu Deus Meu Deus Alguém mais quer me mostrar Antes de fechar nossa aula De terminar nossa aula Olha só isso aí Do Arthur Meu Deus Que menino mais lindo Olha esse azul Atrás do fundo Ai, eu tô muito impressionada É ótimo Parabéns, Arthur Muito bom Quem que tá ali Atrás do outro retrato Que está de azul Que eu não vejo com a carinha Que tá muito legal também Obrigado Obrigado Não, vou fazer Você tem Não, vou fazer Eu falo sobre isso Que lindo, Vicente Parabéns Ô, Pró Eu não vejo com a carinha Eu não vejo com a carinha Eu posso terminar Eu tenho uma Pró Pró Pra você molhar Então, falando todos ao mesmo tempo Não dá pra ouvir assim Pró Quem mais quer me mostrar De trabalho idiota A mãe tem 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 Quero ver o da mãe tem Aqui, ó A gente vê o da mãe tem E a gente se despede Até a próxima, tá? Pró A ver A ver Meu Deus do céu Olha Que maravilha Muito bom Não falta pintar o fundo É, vou pintar Parabéns Parabéns Ficou lindíssimo Profissão Bom Primeiro ano Já vai ter o sinal Já é tarde Estamos todos bem cansados Chegou o final E a gente se despede Até a próxima aula Tchau 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 Obrigado.